No vídeo de hoje, você ficará por dentro do que é endometriose, como acontece, sintomas e tratamento desta doença. No útero, existe um tecido na parte interna chamado endométrio, o qual abriga o embrião em seu desenvolvimento inicial. Desse modo, os hormônios femininos no corpo fazem com que o revestimento do útero cresça, prolifere e se prepare para a implantação de um embrião. Na fase fértil, o estrogênio produz nos ovários, faz o endométrio crescer, aumentar de tamanho e tornar-se altamente receptivo a um embrião. Tá gostando do vídeo? Já deixe seu like! Dessa forma, a progesterona é secretada pelos ovários durante a fase secretadora do endométrio. As mulheres com endometriose têm uma predisposição genética para ter o endométrio fora do útero, também depende do ambiente. Isso indica que o endométrio deve existir apenas dentro do útero. No entanto, se o embrião não entrar no útero, o revestimento uterino da mulher se desprenderá e ela menstruará. Por causa da endometriose, a menstruação ocorre no abdome, provocando mudanças mensais nos níveis hormonais que fazem com que o mesmo tecido sofra uma tensão durante a menstruação. Isso causa cólicas menstruais, desconforto na relação sexual e dificuldade para engravidar. Por causa da presença de sangue na região abdominal, os órgãos digestivos se inflamam e tendem a grudar uns nos outros. Isso causa o que chamamos de aderências, que causam danos físicos significativos ao sistema reprodutivo da mulher. Tipos de endometriose A endometriose varia conforme localização do tecido, podendo ser classificada como Endometriose intestinal A endometriose intestinal é causada pela presença de tecido endometrial fora do útero. Às vezes, o revestimento do intestino de um indivíduo contém tecido endometrial, que é o tecido que forma o revestimento do útero. Isso pode ser causado pela endometriose intestinal, que pode estar relacionada à endometriose retovaginal, que está relacionada à vagina e ao reto. Muitas mulheres com esta condição têm endometriose em locais fora da pelve, como a bexiga e os ovários. Há também algumas pessoas que não apresentam sintomas. No entanto, outros relatam dor ao defecar, sentir cólicas abdominais, diarreia, constipação, edema retal e perda de sangue. Endometriose superficial A endometriose é uma doença crônica causada pela presença de tecido endometrial fora do útero. Os implantes endometriais podem se desenvolver no peritônio, que é a fina camada de tecido que cobre a parede abdominal e os órgãos vitais. A endometriose superficial pode ser extremamente dolorosa e apresentar lesões ativas ou cicatrizes. Endometriose profunda A endometriose profunda é uma doença crônica ou recorrente, que envolve o útero e outros tecidos endometriais. Dessa forma, a condição com os sintomas mais graves é chamada de endometriose profunda. Também é referido como penetração peritoneal superior a 5 mm por células endometriais. Endometriose ovariana Ocorre quando a endometriose envolve o útero e os ovários. Os cistos de endometriose ovariana podem aparecer superficialmente no órgão, ou podem afetar a endometriose superficialmente. Esta é considerada a forma menos dolorosa da doença. Endometriose de parede A endometriose de parede é uma doença que causa crescimentos anormais na parede do útero. Quando o revestimento do útero é espremido na parede abdominal, sua cor muda. Esse fenômeno é considerado raro e pode ser detectado sentindo o abdômen com as mãos. Endometriose pulmonar A endometriose pulmonar é uma condição médica na qual o revestimento dos pulmões é produzido pelo tecido endometrial. Durante o ciclo menstrual, a mulher tosse com muco semelhante ao sangue. Esta condição, endometriose pulmonar, raramente é diagnosticada, porque se manifesta fora do sistema reprodutor feminino. Mulheres com endometriose conseguem engravidar? As estimativas sugerem que a endometriose pode causar infertilidade em aproximadamente duas mulheres em cada três casos. Isso ocorre porque muitas mulheres com a condição engravidam. A endometriose pode causar manchas menores de tecido para cobrir a área pélvica e os órgãos reprodutivos que alteram sua forma. Isso pode impedir que o esperma viaje pelas trompas de falópio e alcance o óvulo. Dessa forma, o feto pode ser prejudicado devido à ação do sistema imunológico. Além do risco do revestimento do útero não se desenvolver adequadamente. Nos casos em que o casal tem dificuldade em engravidar, o médico pode solicitar um exame de Os tratamentos da endometriose incluem cirurgia e medicação. Além de confirmar o diagnóstico, as pacientes devem iniciar o tratamento, que pode variar de acordo com a progressão da doença, incluindo cirurgia videolaparoscópica e bloqueadores hormonais que impedem a menstruação. Eles também podem buscar a fertilização in vitro para engravidar. A definição do tratamento é baseada na idade, paridade e sintomas do paciente. Além disso, os resultados dos testes estão relacionados à frequência com que são feitos. E aí, o que achou desse vídeo? Se ficou alguma dúvida, pergunte aqui nos comentários. Obrigada!